Acabei de entrar, velho. Não fiz nada, mano. Tink é bom. Você conseguiu abrir live no YouTube? Não, não consegui. Qual que é a extensão? Extensão? Você não pode fazer multi-stream? Então, pô. Não é só pegar o código do multi-stream? Não, precisa desse plugin aí. Mas não é plugin, pô. BB? É. É? Não tem moda. Era pra você estar morto agora. Pega leve, viado. Acabei de entrar, mano. Não fiz nada demais, velho. Não. Quase peguei time. Nossa, viado. O BB não entrou? Como assim não entrou, pô? Pior que eu peguei uma gracinha telando o King Bear e jogando x1 com você, velho. É muito fácil, velho, tchiconar no começo. É? O cara tchiconou toda vez, aham. Não tem muito como explicar. Você teria que ver a tela. É, é, velho. A gente deu o cone e o cara passou, velho. Acontece. Tá animado, hein? Dia de Finsess. Dia de Finsess é um dia legal, né, velho? Aham. Oh! Get the fuck out! Pega mole aí, viado. Mano, tem que avisar o Insta, velho. Tá travando ou não? Não disse que tá travando a live, velho. Nossa, f***. Porra, velho. Roubar a parede é legal às vezes, viu? As duas eu não roubei. Então. Supernatural, po... Guys, we're in this thing that I did, I didn't like right. There's all the doors in there. Ai, ele é da dando massa. Oh, o bug de resetar a build podia ser, podia ser no meio, não? Mas ele é do lado? Tipo, na parede? Sei lá, velho. Um, oito, dois. Bota fé? Boto fé. Boto fé que minha vida foi pro Beleléu do nada. Boa sorte pra Finsess hoje. Tamo junto. Boa sorte a todos que vão jogar também, mano. Eu achei que você jogava na Liquid só quando você tava com o Felipe Erza, velho. Nossa, velho. Que isso, mano? Padrãozinho do dia, né, chat? Tomar um pau no X1, como sempre. Padrão. Se não é pro King Bear é pro Digueira. Padrão. 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 Tiro não sai? Ah, que isso, grado? Oxe. Oxe, mano. Como assim, velho? Não tá pegando parede aí, velho? Nossa, velho. Mas tá muito estranho, não? Uma ou outra é suave, dog. Mas todas? Não pode. Porra. Porra, velho. Ai, caralho. Buildou ainda, velho. Vou jogar hoje, depois de quatro anos, foda-se. É louco. Diz que eu gosto de ver. Porra, velho. Há um prazer com o peixe na terra. Foda-se. Pega-se. Foda-se. Pega-se. 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 Mas eu nunca perdi. Pega. Pega-se. Pega-se. Isso é um bigotério, eu quero cair isso Por favor, por favor vei, só preciso de uma chance, não essa, porque eu não tive vei, o maximo de dano era esse dai mesmo vei, que eu podia dar nesse tiro Oi Vagabra, ah mano, isso é louco, dois marquinhos já deu sub, impossível que um deles não é o meu que ta no meu chat aqui e não me der sub A escada saiu errada, não era essa Facilou hein Oxe carai, quando o chão era seu Legal isso vei, adoro jogar Fortnite vei, adoro jogar Fortnite Ligueira na loud, será? Será? É louco, pega tudo em o C9 Só não pega a parede de trás ali, que é o que mais importa Hum E a mira também, ta deixando a desejar hein Hum Jesus Cristo vei E eu não Loude Flakes é foda É legal roubar a parede? Como é que é a sensação? Legal né? Como é que é, como é que é, como é que é acertar o tiro? Errei uns 4 ali 100 eaters Eles vão ficar no SUV S.O.S Alguém me rescuou Eles vão ficar no 100 eaters Eles vão ficar no SUV Digueirão Vem, vem no piscisão Nossa Ô Blackout Pelo amor de Deus, mano Ah, mano, o cara edita, velho É saco de vida, esse negócio faz o que? Não, é porque eu pensei que você ia sair buildando pro outro lado Ah, vou assim, com o saco de vida Só vai dar um tiro de sub Sipá Irmão, eu jogo pra matar Eu não invento moda Eu não sou ultra Nossa Oxi Pô, essa resetada de cone aí, mano Foi sacanagem, velho Foi? No timing que você quebrou? No timing eu dei prefire e editei E não contou o dano Não, pô Pagou de pá Eu tentei O cara fica tentando dar prefire no que eu vou falar, velho Ah, essa mãe é uma vagabunda Vai Vagabar Rubies as cores as Você é louco? Será que eu sou um pinão de bosta? Nossa Nossa Ah não Um robo, velho Eu nem que falar Eu jogo Não vou me estressar aqui Ahn 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 Eu sei que você quer Isso, rouba Rouba E agora, o que você faz? Conta Conta pra mim O que você faz? É Certo É Para a gente dar o high nesse 90 aí Para, para Fica bravo mesmo Fica bravo mesmo Fica bravo mesmo E só de ink, bro. I'm the best, bro. Pode jogar sério? Ai, meu Deus do céu. Então vem, vou jogar bem sério. Nossa! Nossa, me meti louco, você viu o que eu tava fazendo? O cara, mano, já ia falar o classic de alguém aqui, já. Ele persa? Não. Sou vidente agora, porra. Ó. Valeu. Nossa, que dureza. Você é louco? Que mentira é esse, véi? Mas isso não vale o preço. É louco, cara, só me dá max aqui, véi. Parabéns aí, mano. Pô junto. Parabéns aí. Seu aluno cresceu. A bad man wrong, where they know, no way to be seen, where they are. The power is strong, where am I now? I've been in the NHS for 18 weeks. Bro, I know it's a long time you see about here whenever you're near. Que louco, cara. Pegou tudo. Vira a escada. Alô? Cara, chato da porra, véi. Não. Não! Não! Achei que ia acabar com a esperança, véi. Pior que ali era acabar com a esperança, vei. Era a quebra, não era a quebra de esperança. Quebra de esperança total se eu morro ali. Que porra é essa, velho? Minha cabeça tava até pra dentro do cone, velho Crosshair placement, bro Crosshair placement Você acha que eu tô de chitinho? Hã? Você acha que eu tô de chitinho? Tá Que paquetão, mano Only max damage, bro I'm sorry Você tá louco? O cara só me dá... Ó, o mínimo do dano da dose do cara é 170 aqui, velho Tá louco? Nossa, que dureza, velho E ela... Poxa, falei nada Ficou quieto Ficou puto? Brava? Eu não O que aconteceu com você? Rapaziada O cara tá bravo aqui, King Por que, por que? Tomando espanco Tá, caralho Tomando espanco pro Black? Não precisa ficar bravo só porque eu não quis jogar com você pra jogar com o Nixir Nossa Não precisa ficar bravo Ai Tipa Tipa que eu tô bravo Oh my god Cê é louco É play fire, é tudo Nossa O cara não morre, velho Any Any Anything Ué, cê que entende inglês aí, cara? Cê também entende Ah, entendo, pô Eu que fiz seis anos de curso aí Nossa, mas Tão Ih, ih Jesus amado É o Pinas Já tô Quita, hein É o Pinas Tá louco, meu mano Tá, 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 tá Aqui, mano Uh, eu não hei da carro, queria jogar comigo e não conseguiu Eu sei que ele tá com você, cara Ele tá bravo Quem? Ele ficou bravo aqui Tá dando rola nele? Tá bravo aqui, velho Mara de pesca? Mara de pesca? Não, ele tá me dando vara agora, mas antes ele tava apanhando Ô, Jig, que drop que cê tá agora? Deu? É Cabeça do C1 Fala de sério É sério Falando sério É sério, cara É sério, cara Mas é, velho Oxi Meu Deus, King Usa o cérebro um pouco É, se pá que ele ia dropar na cabeça do C1 Se pá que tu não tá ganhando a maldade mais óbvia do mundo, mas tá bom Então assim Ele vai dropar mesmo? É sério, cara Nossa Eu quero falar o drop na moral É louco Isso é louco O cara tá fazendo coisas aqui, mano, que eu nunca vi, velho Blackout is different Ah, entendi Entendi, Jigueira Peguei a maldade, mano Que maldade, cara? Não tem maldade, velho Eu literalmente falei onde eu tô caindo, velho Ah, eu sei, mano É a maldade de cê cair com ele É essa a questão Não tem maldade Dividi o dropzinho, né? Que dividi, cara? Nossa, eu vou meter tudo agora O cara falou do medalhão mais forte do jogo, velho Ah, ele vai givar pra você? Não Quem falou que ele quer que giva? É o Jigueira, porra O cara tem o troféu Melhor treta de Fortnite Não sai o tiro O cara vai chupar as armas dele tanto É, me assustenta Eu não tô chupando a arma de ninguém nem na ranked Imagina dos caras que é macrada É, mas o senhor não é macrado, ele só chupa, meu Não, mas tem campeonato, os caras macram Macranada, choro É, perde pro Romero Cipaque pro Romero, marca Então Cipaque é o Acra Cara mais legítimo do cenário aí Cara escondendo o drop pros amigos Ah, e o crosshair mudou quando eu editei Mas aqui não muda Aqui é o kit do jogo, velho Não, tô acertando um tiro, velho Oh, no mapa de 200 Não tô acertando, velho Tem como quando um amigo seu tá bem Se tipo elogiar Ao invés de ficar se pericendo Meu amigo, boa sorte Obrigado, meu G Oh, legal, Alci Antex, bro Você é um cara tão legal, bro Oh meu Deus, bro Vamos, vamos Alci Ah, tô acertando um tiro aqui, velho Oh meu Deus, congratulações Porque o povo tá muito legal, não é Eles nunca tiveram dedo As pessoas chegando e chegando E olha, nós conseguimos Sim, nós conseguimos Por que você é doido, nerd? Por que você é doido, bro? Você curta, Alci? Oh Espera, espera Mano Por que tá tocando um fim Tipo, fino aqui? Não tem um momento que eu não estou, João Essa aqui é a questão, mano Alright, alright, man.